Paraná agora, a polícia paranaense prendeu três suspeitos de adulterar álcool em gel e fraudar licitações. O Tribunal de Contas estimou em mais de 8 milhões de reais o prejuízo provocado pela quadrilha aos cofres públicos. O grupo era investigado desde janeiro. Foram presos os dois donos da indústria e um profissional de biotecnologia que trabalhava no local. A polícia também fez buscas em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana. Segundo as investigações, amostras do álcool gel vendido pela empresa apontaram que o produto tinha concentração até 10% menor do que o mínimo exigido pela Anvisa. Nós descobrimos que toda a parte burocrática e técnica teria sido falsificada. O responsável, que seria o responsável técnico pela empresa, nunca foi funcionário da empresa. Ele apenas fez um orçamento para a empresa em 2008 e seus documentos estavam sendo utilizados nessa empresa para certificar a qualidade dos produtos que eram vendidos. A polícia estima que pelo menos duas mil pessoas e empresas de todo o país tenham comprado o álcool gel adulterado. As investigações também apontaram que as empresas do grupo criminoso tinham registros falsos e usavam o nome de grandes marcas como se fosse delas. A polícia suspeita que os empresários usavam parte das substâncias encontradas na empresa para fabricar drogas. Nós verificamos também que produtos controlados como acetona, toluol, hidroxlamina, não tinham nenhum mapa de controle. Eles vendiam produtos que poderiam ser utilizados para refino de drogas, de cocaína, fabricação de êxtase, sem nenhum controle, nenhum mapa de controle. Durante as investigações, a polícia também descobriu que o grupo fraudava licitações de prefeituras e universidades do Paraná e de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado estima que de 2013 para cá, as empresas tenham recebido mais de 8 milhões de reais do poder público. Constatamos uma série de fraudes até mesmo rudimentares em processos de dispensa e contratos de pequeno valor, eventualmente, cuja composição de preço, inclusive, era feita por três empresas do mesmo grupo. Três empresas que, na verdade, eram uma única empresa. Além dos presos na operação de hoje, outras pessoas devem ser indiciadas, entre contadores, advogados e outros empresários. A polícia não descarta a possibilidade da participação de agentes públicos nas irregularidades.